Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é pão de maisena de frigideira com apenas três ingredientes, sem trigo, sem ovo. É uma receitinha muito deliciosa, muito fácil. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e com a mão que é muito! Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Dessa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas sete colheres de maisena, cinco colheres de queijo mussarela ralada e duas batatas inglesas cozidas. E uma pitadinha de sal, se você não tiver cozinhado a batata inglesa com sal. Apenas isso! Não é isso, mãe? Isso mesmo, então! Vamos começar essa receita? Vamos lá! Pessoal, começando essa receitinha a gente pegou uma vasilha e aqui a gente vai começar a tirar essa casca, tá, pessoal? Essa batata aqui é a batata inglesa, que a gente levou para cozinhar um pouquinho na panela de pressão até ela ficar nessa consistência. E aqui a gente pega um garfo e começa a amassar a batata bem amassadinha, tá, pessoal? Ela ainda tá um pouquinho morna. Você vai amassando desse jeitinho. Então, eu vou tirar aqui a casca dessa aqui, gente, para o vídeo não ficar longo, pessoal, e já já a gente volta. Então, pessoal, já tô aqui terminando de amassar. Você amassa até ficar naquele ponto de purê de batata. Elas ficaram bem molinhas, como vocês estão vendo. Duas batatas grandes, tá, pessoal? E aí, aqui a gente já amassou. Vou fazer essa receitinha nessa aqui mesmo, que dá certo. E agora, depois que ela tá assim bem amassadinha, a gente vai colocar uma pitadinha de sal. O sal, ele é a gosto, só um pouquinho mesmo. E continuar misturando. Isso, é só se você não tiver cozinhado a batata com o sal. É. Também tem a opção de cozinhar com sal, tá, pessoal? Agora aqui a gente já vai começar colocando... Sete colheres de maizena. Deixa eu colocar de pouco. E misturando. Então, pessoal, coloquei mais um pouco da maizena. Você vai colocando de pouco a pouco e já vai fazendo isso, misturando. Que automaticamente a maizena já vai se misturando na batata inglesa. Tudo bem misturadinho. Agora eu vou colocar todo o restante da maizena. Deixa eu ver se com a colher fica melhor. Praticamente já está tudo bem misturadinho. Agora a gente vai colocar, que a gente vai começar a contar, né, Sarinha? Sim. Cinco colheres de queijo mussarela ralada. Isso. Estou tomando aqui o excesso. Então vamos lá. Um. Duas. Três. Quatro. Cinco. E agora, pessoal, esses ingredientes é só misturar todos até ela ficar bem consistente. Então o que é que eu vou ficar fazendo aqui pro vídeo não ficar longo? Vou ficar aqui misturando e já já a gente volta. Pessoal, eu fiquei misturando. Tipo, dei uma sovada na massa até ela ficar desse jeitinho que vocês estão vendo. Agora a gente pega aqui uma colher. A gente tira assim, ó, a quantidade. E aqui a gente modela do formatinho que você preferir, tá, pessoal? A gente vai fazer bolinhas, né, Sarinha? Sim. Fazer aqui mais um. Aí o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente já pegou aqui uma frigideira. Ela está untada. A gente vai colocar aqui. Vamos levar pra boca do fogão. Vou tampar. Vou deixar o fogo bem baixinho. E já já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então até já, pessoal. Então, pessoal, voltando. Eu deixei tampado com essa outra frigideira, pessoal. E abaixei o fogo. Deixei o fogo bem baixinho. Olha como ficaram. Menos de 10 minutinhos. Você deixa, tipo, 5 minutos de cada lado. Quando você ver que já está assim bem consistente, você vira. Ficaram todos douradinhos, como vocês estão vendo. Rendeu essa quantidade aqui, pessoal. Agora a gente vai colocar todos no prato para mostrar o resultado final. Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, voltando. A gente já colocou todos no prato. Olha como ficaram. E aí, estão servidos com cafezinho quente, pessoal. É tudo de bom. Agora chegou o melhor momento que a gente vai abrir um para mostrar para vocês. Enquanto eu abro aqui, eu queria pedir o que sarinhar. Para você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. E agora, chegou o melhor momento que a minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. Pessoal, minha mãe disse que está uma delícia, que ficou muito delicioso, pessoal. Essa receitinha com cafezinho com leite. Nossa, com café com leite eu acho que combina bastante. Não é isso, mãe? Pessoal, está uma delícia. Faça que vocês vão gostar muito. O gostinho de batata. O cheirinho de batata frita, pessoal, quando eu estava fazendo ali, ó. É excelente. Muito saudável, com poucos ingredientes. E vai lhe deixar bem saciado, tá, pessoal? Sem ovo, sem trigo, sem fermento. Isso mesmo. Então é isso, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo. Que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.